Seguinte, resumindo, eu vou ser bem direto, um streamer junto com alguns amigos Encontrei isso na internet O resto sim Streamer Não mata isso, mano Resumindo, rapaziada, um amigo junto com alguns amigos e juntos decidiram abrir 12 mil caixas no CSGO Eu já abri muitas caixas, eu acho que assim, se for pegar total que eu já abri na história, eu já abri mais de mil, com certeza, tá ligado? Tem gente abrindo 200, 170, mas a cara, 12 mil de uma vez, ah, é bizarro assim Só pra vocês terem noção, uma conta rápida A caixa mais barata hoje no mercado do Steam é a segunda caixa prismática Só que detalhe, eles não utilizaram 12 mil dessa caixa, talvez eles abriram algumas dessa, mas assim, eles compraram caixas, algumas um pouco mais caras Mas só pra fazer o cálculo da mais barata pra vocês terem noção A segunda caixa prismática, hoje no mercado do Steam, ela tá custando 23 centavos 0,23 vezes 12 mil, 2760, ou seja, quase 3 mil reais só de caixa, isso contando com a caixa mais barata Coisa que eles não fizeram Agora o cálculo com o preço da chave, né? Não basta ter a caixa, tem que ter a chave No CS, a chave custa 13,99 Vou até comprar uma aqui, vou abrir essa caixa, vai que vem alguma coisa Abri Já pensou numa faca? Ok, não tem problema 13,99 vezes 12 mil, 167.880 Então assim, 170 mil reais, no mínimo, eles gastaram Isso contando, lembrando com a caixa mais barata, né? Uma caixa de 20 centavos, tem caixa que custa mais de 10 reais É mais de 300 reais Quem fez isso? Prodigi e alguns amigos Só pra vocês terem noção, eles fizeram isso ao vivo, na Twitch E cara, foi super legal porque enquanto eles abriam as caixas E eles dividiram, porque mano, acho que pra um cara abrir 12 mil caixas Sozinho, vai mais de um dia Vai mais de um dia, enfim Dividiram entre eles, abriram as caixas Telas sendo compartilhadas E eles tinham um contador que mostrava quantas facas viriam Quantos itens vermelhos, rosas, roxas, azuis Mano, muito louco Só pra vocês terem noção Com 411 caixas abertas Eles não tinham conseguido nenhum item raro Nenhuma faca, né? Nenhuma luva 4 itens vermelhos 10 itens rosas 68 roxos E 329 itens azuis Com 411 caixas Pra vocês verem como que a Valve é foda, meu Mas no total, eles conseguiram mais de 20 facas Algumas facas super raras Teve até essa filha Propar essa filha na Valve Teve, aconteceu Eu irei mostrar todos os drops pra vocês Créditos ao Prodige Enfim, que teve essa ideia O Prodige é um colecionador Eu já, inclusive, negociei com ele no passado algumas skins Se não estou enganado, ele é de Namarquês Então eu estarei mostrando todos os drops pra vocês E comentando apenas aqueles que são realmente interessantes Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Opa Chua 1337 É isso, guys O streamer que abriu 12 mil caixas na Valve Bizarro CSGO.net Utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus E nesse mês Sorteio de uma Butterfly Crimson Web De mais de 4 mil reais E mais 4 facas Ainda não reveladas Além de um item especial CSGO.net Link na descrição Se você não curte abrir caixas Cara, eu aconselho aí O Insane.gg Sistema de Crash Com cupom CACHURO1337 Você ganha 100% de bônus Exatamente isso O que você colocar Você dobra Brinca lá no site Link na descrição Cupom CACHURO1337 Pro primeiro depósito Então se você já fez algum outro depósito Use o DOG30 Pra ganhar os 30% de bônus E esse você pode utilizar Quantas vezes quiser E não deixe de preencher o formulário Pra usuários do cupom No Insane.gg Valendo M9 Doppler M9 Damasco Steel E vou em Marble Fade Isso foi um item azul O que? O que? O que? Aqui vamos, aqui vamos O que? Ok Podemos unboxar algumas cerdas Para que vocês possam ver Eu não sei Oh! Aqui vamos, aqui vamos Vamos! Oh! 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 Caramba, Doppler! É Phase 2, rapaziada Caramba, Doppler Phase 2 A famosa Pink Galaxy Até então O item mais caro Oh! Nice, nice, nice Oh! Oh! What the fuck? Oh! It was actually a gold icon It was actually a gold icon I think Steam Star is fixed Maybe I don't know where that's going I don't know where that's going Oh! There you go! Oh! Nice, nice, nice Oh! 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 It's a 9 Oh! 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 People really wanna see this shit, huh? Oh! Oh, yes! Oh! Oh! Fuck off! Fuck off! Nice! Oh, my! Oh, yeah! Fire, nice! Oh! Oh, oh, my! Safira! Oh, what? Hunchman Saphira. Foram necessárias 12 mil caixas pra conseguir uma Hunchman Saphira, né, uma faca de safira, enfim. Mas tá aí, 12 mil dólares. Butterfly Doppler, Phase 4, muito god também. Acho que se eu pudesse escolher uma faca de todos que ele ganhou, eu pegaria essa daí, com certeza. Oh, there we go. Come on, Crunchy. Come on, Crunchy. Oh, my eyes are closed. Crunchy is yet another disappointment. Oh, come on. Come on. Come on. Another one? Really? Oh, nice. Come on. Oh, my God. That's not bad, though. Oh, nice. Come on. Come on. Come on. Oh, my God. What are these? That's big. That's good. Yup. What do you mean? 23. Oh, my God. Stop getting bad knives. And they're all fucking shit, except for one. Oh, nice. 24. Okay, okay. So, no Tiger. Yo. I'm not surprised. Kind of new. 54. Oh, nice. E pra finalizar, Bionet tinha Doppler, Phase 4, muito bacana também, enfim. Cara, isso, na minha opinião, foi uma experiência, né, porque de 12 mil caixas, 25 vacas, basicamente, tivemos aí 2% de chance, né, de conseguir uma faca. Então, cara, bizarro, mostra o quão difícil é conseguir uma faca numa caixa da Valve. Mano, eu acho, tipo, é a minha opinião. E eu tenho quase certeza. Algumas contas têm mais sorte do que outras e, pô, eu tenho vários exemplos, tá ligado? Conta do Chevy, o TRK do plano, também tem uma conta que eu já vi dropando, ó, várias coisas, enfim. E tem as contas que são nerfadas, né? Tem conta bufada e tem as nerfadas, como a minha. De qualquer maneira, ele saiu do prejuízo. Isso é fato, tá ligado? As 25 facas juntas não totalizam. Em a pau, 30 mil dólares. Só que ele fez isso já sabendo que sairia no prejuízo. Foi mais pela resenha, foi mais pela experiência. 25 facas, algumas facas legais ali, né? Teve a Hunchman Safira, a Bioneta Doppler, Butterfly Doppler. E pelo que eu vi, todas as Dopplers vieram com o Face legal, tá ligado? Ou o Face 2, ou o Face 4, ou a Hunchman Safira. Então, foi bacana. O canal do Prodigi estará na descrição. Se você é empresário, se você, enfim, se você tem condições, está assistindo esse vídeo e quer que o pai faça experiência, quer patrocinar a nós, vem comigo. A gente pode fazer mil caixas, cinco mil, não sei. Vou tentar achar alguém que apoie aí o plano. O plano, o plano, o cachorro 137. Apoiam muito um plano. Quero ver apoiar o meu. Rapaziada, é isso. Tamo junto. Só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Então, se você curte o conteúdo 12 horas de CS, já se inscreva, ative o sininho, passe aqui todos os dias, às 14h e 19h, pra não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu e eu vou ficando por aqui. Então, próximo dia no canal, continuem o 337. Fá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho